Puscai Puscai Zatno Romni Centers Zatno Spesca Atikere 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 E ptc o cardarás e penila, voltou a rins e mar Nas tigar e timlen, e quilogram, zvato, voltou a licença Ai, tuz vai, a te quer em mim o pena Nas tira-se, mas, nas tira-se, mas Tentrasem, nas tira-se, mas Alegre-ne, vas-ne, a-di-petre-ne, a-di-bol-e-de A-di-baria-a-ustria Vare-na-vo-ve-o-petre-ca-que-re-va O Kardarasi